Bom, vamos lá, novos documentos de bruxos para investigar as mesas de bebidas, vambora! Primeiro eu vou chegar até as mesas de bebida, são essas aqui, já passei por aqui já Já tem um negócio aqui no chão Vou para outro esquema aqui, carta de amor Para Laura Ó, tem outro negócio ali em vermelho, vambora Você sentia de bruxo para seguir o cheiro Vambora, aqui o cheiro, já cheio Bom, a mulher foi andando em zigue-zague? Que viagem Aí ela fez a curva aqui e foi lá para frente Aqui ó, ela deve estar lá naquela ponta lá Ó, já entrei aqui uma vez, vamos lá, vamos tentar de novo Ó, o guarda não queria deixar ela entrar Como disse, só artistas do Mandrágora permitidos, não posso fazer nada Venha, devemos ponderar sobre o que fazer Eu, eu reconheceria esta voz em qualquer lugar Você, você deve estar me confundindo com outra pessoa Eu servi 15 anos no palácio, sua excelência, eu não te confundiria com ninguém Não tão alto, estamos incógnitos, assuntos de estado Sim, sua excelência, como posso servir? Procuro por Cecília Belante Viu ela? Ela está no vestiário dela, foi lá com o nobre Eles, claramente, se sentiam atraídos um pelo outro Qual era a aparência do homem? Alto, ombros largos Uma barba negra saindo por baixo de sua máscara E ele falava com um sotaque estrangeiro Uma fala lenda Deve ser ele Precisamos ir para o vestiário, rápido Sim, sua excelência Eu os levo Não, fique aqui Se alguém tentar fugir, você impede Entendido Vamos lá então, né? Você sentiu de bruxo para servir o cheiro Ah, por aqui Por aqui Aquela Aquela deve ser Cecília Sem pulso Chegamos tarde Ele Cortou a garganta dela O bruto Hum Ele não saiu pela porta O guarda teria visto Ainda pode estar por aqui Tu precisas encontrá-lo antes que machuque mais alguém Eu alertarei Orianna imediatamente Ela deve encerrar este evento Não devíamos nos separar Geralt, eu ficarei bem Vá atrás daquele bandido, eu buscarei ajuda Vamos lá, usando o sentido de bruxo Siga os rostos nas sacadas Na sacada Aqui ó, já tem um aqui Barca de mão com sangue Um esperto É dele Deve ser bem forte também Tá aí, aí Aí tem o corpo da mulher Ele a matou Depois saiu pela sacada Tá, ele saiu por aqui Ah, ele deve ter usado isto aqui para poder passar por este lado Eu acho, né? Ele deve ter entrado aqui ó Quebrou o vaso de flores ao mexer na porta E pisou no solo Ele tá trancado, mas tem pegada dele aqui ó Deve ter subido esta escada Mas por que eu não consigo subir também? Pegadas Feitas por botas flores Pegadas por aqui Pegadas por aqui Ainda pode estar aqui Preciso ficar alerta Espelho quebrado Alguém bateu contra ele Depois caiu no chão Manchas de sangue Vamos investigar geral Que é o CSI Rapaz A joia devia estar ali 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 O que mais que eu posso ver? Vai ter um baúzinho aqui Não há nada que me interesse Opa Tindeiro vazio Derrubado Virado em direção ao quarto O cara fez uma bagunça aqui Bicho Parece valer muito Mas não é razão de eu estar aqui Sangue no batente da janela Alguém tentou escalar? Caiu? Vai gente Mas ele só consegue Ele só consegue ver o negócio De longe O pandeiro está amassado Machado com sangue Alguém tentou pegá-lo Bom Vamos lá Tem mais coisa pra cá Vai ter uma parada aqui no chão Faca de caça A ricamente ornada Usada durante a luta Provavelmente Opa, tem outro negócio aqui no quadro Quadro cortado Alguém usou uma faca na pintura Aparece Tá, vamos ver o que mais que eu não vi aqui Ah Ah A joia ainda está aqui Então o cintriano deve ser quem caiu Então este é o caçador? Um bruxo sim? De fato é ele Encontramos o corpo juntos Então ele perseguiu o assassino E acabou aqui Mas encontrei apenas evidência de uma luta Parece que o cintriano matou sua última vítima Finalmente falhou dessa vez Pena que foi tarde demais para Cecila Pobre garota Sempre falei que ela escolhia mal os homens Mas nunca suspeitei que ela poderia chegar com um assassino Alertarei os funcionários Eles devem cuidar do corpo dela imediatamente Enquanto isso devemos sentar Contarei tudo a vocês em detalhes Eu peguei no ato Tentando roubar Vasculhando minhas coisas Então o que fizeste? Chamaste os guardas? Não havia tempo Temi que ele tentaria escapar Me recusei a dar a ele essa chance Ele estava de costas para mim Então ataquei Ele bateu a cabeça em um quadro enquanto brigávamos Ele estava sangrando, atordoado E então sacou uma faca Tudo aconteceu muito rápido depois Eu derrubei a arma da mão dele e o empurrei forte Ele... Caiu da janela Exato Afirma que o homem tentava te roubar quando você entrou no quarto? Sim, ele estava em minha penteadeira mexendo em minhas joias Aham Depois disso eu não sei Peguei isso enquanto vasculhava Ora, este é o coração de Tocent Oriana, onde conseguiste esta joia? Eu comprei, muitos anos atrás De uma jovem moça A joia parece importante Por quê? O coração é uma herança Ele pertenceu a minha família por anos E então desapareceu Pensei que jamais recuperaríamos ele Parece que alguém estava bem determinado a encontrá-lo O ladrão deixou a mala de ferramentas para trás Encontrei isso dentro, veja